Sejam muito bem-vindos ao meu canal e tenho a certeza que vocês já estavam estranhando de não pôr vídeos. A maioria das pessoas sabe que ele vê na minha conta, por causa de um vídeo da Débora Tavares, todos nós sabemos que há coisas que nós não podemos falar e eu lembro-me que quando eu estava repostando os vídeos dela, em um dos vídeos falava alguma coisa sobre aquela coisa e eu disse a palavra como ela é. Infelizmente, eu pensava de não, mas infelizmente, olha, de qualquer das maneiras, isto é de volta para a honra e glória do nosso Pai Celestial, para vos alertar daquilo que está se passando, porque nós já sabemos que hoje em dia a mídia, infelizmente, já não é aquilo que era. E também não vou entrar muito em detalhes. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais e eu hoje vou falar acerca de uma coisa muito importante que as pessoas têm que estar cientes disto. É o seguinte, infelizmente, nós estamos vendo pessoas comportarem-se de maneira fora de normal. Como eu não posso falar no assunto, eu só vou dizer isso pelo ar e vocês que pensem mais ou menos o que é que está causando essas pessoas de estarem agindo fora do normal. Uma delas foi um tiroteio que aconteceu nos Estados Unidos da América, tenho a certeza que vocês viram na televisão, de um gerente, um gerente de, como é que é dizer, gerente de longa data, de uma loja de Walmart no estado norte-americano da Virgínia, e depois, claro, ele também morreu. Não sei se as seis já é, não sei se as seis pessoas já é incluindo ele, que depois matou-se, mas vocês não imaginem o controle de mente que está acontecendo ultimamente no mundo. E, como eu já disse, para bom entendimento, meia palavra basta. Aqui tem mais uma notícia que apareceu aqui, um colega de quarto foi degulado, pelo colega, claro. São coisas, são, deixa-me dizer aqui, são comportamentos que, infelizmente, as pessoas não estavam acostumadas. Acidentes de carro, uns atrás dos outros. E pronto, há outras coisas que eu podia falar aqui, mas como eu já disse a vocês, aqui somos muito limitados o que é que nós pudemos falar, e então, eu agradecia que você fosse inscrita, ou que se inscrevesse no Rumble. Você não paga nada, e os links dos meus canais, todos, estão abaixo. E quero dizer a vocês que, infelizmente, nós sabemos que cada vez mais eles estão restringindo aquilo que nós podemos dizer. Já houve uma época em que a verdade era reverenciada, a verdade era abraçada, e a verdade era proclamada. Hoje em dia, a verdade está sendo ameaçada, regulada e desfeita. Eles não querem a verdade, porque a verdade é que liberta, e, aliás, isso é o nome de um canal que eu tenho também, que chama-se a verdade libertará, e então, a verdade, hoje em dia, está sendo muito ameaçada, controlada, e eles estão tentando, por outras palavras, a verdade não está sendo permitida. Mas a mentira, sim, a mentira está sendo abraçada de uma maneira terrível, e as pessoas veem na mídia as coisas e acreditam como se fosse verdade, etc. E há uma história de um pastor, até parece que esse pastor estava em Nova Iorque, e agora em Nova Iorque, vocês sabem, tem aquelas ruas ali, e num canto de uma rua estava um mágico, ao lado de um teatro, estava um mágico cá fora, convidando as pessoas para dentro, e no outro lado, no outro canto, estava uma igreja, e estava cá fora um pastor convidando as pessoas para a igreja. Só que o mágico fazia magia, e as pessoas ficavam encantadas, e ele dizia, vocês querem ouvir mais, ou ver mais, vocês querem, e as pessoas estavam entrando. No outro canto, estava um pastor, dizendo às pessoas, arrependam-se dos seus pecados, Deus te ama, Deus não quer que você vive uma vida de prostituição, de homossexualismo, etc., dizendo as coisas como elas são, mas Deus te ama, e se tu arrependeste, tu vais viver com ele para o céu. E ninguém entrava para a igreja. E o pastor, às tantas, disse assim a Deus, meu pai celestial, como é possível? Como é que é possível? Eu estou dizendo a verdade, ninguém quer entrar, aquele ali está enganando as pessoas com mentiras, e eles estão entrando. E o nosso pai celestial disse assim, olha, sabes porquê? É porque aquele está presente onde mentira, como se fosse verdade. Como é que eles pegam naqueles chapéus, tiram um coelho de lá de dentro, um rombo de flujo, etc. Aquilo é mentira, aquilo é ilusionismo. Mas é como se fosse verdade. A palavra de Deus, o reino celestial, é uma coisa verdade, mas para muitos é mentira. Não querem saber. Nós sabemos que hoje em dia o mundo está cada vez mais do avesso, as pessoas estão correndo mais para o pecado, e tudo o que está acontecendo, e o que vai acontecer, que vocês não imaginam o que está para acontecer. Desde 2014, quando o nosso pai celestial me chamou para começar a fazer vídeos, o Senhor pus no meu coração sempre, grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer. Não me disse exatamente o que era, algumas vezes eu tive alguns estudos com algumas coisas, mas eu quero dizer aos irmãos que o que está acontecendo agora, seja lá o que for que venha à sua mente agora, seja o que for que vier à sua mente agora, eu quero-te dizer que tudo o que está acontecendo é somente um teste, um teste daquilo que vai vir. Eu pus um vídeo no Rumble um dia destes, falando acerca de uma nova... Deixa-me ver como é que eu vou dizer isso. Há um homem que está à frente a dessas coisas todas que está acontecendo nos dias de hoje, que diz que a pior ainda está por vir, e vai ser uma muito diferente. Ora, eu quero dizer a vocês que de um dia para o outro, exatamente como tudo aconteceu, os bancos vão ficar congelados, as pessoas não vão poder tirar o dinheiro do banco. Eu já disse isso várias vezes. E tem outra, eles vão dizer às pessoas que se você quiser tirar o dinheiro do banco, você vai estar que estar. Você vai ter que estar totalmente, 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 totalmente. Só que agora, no G20, G20, que aconteceu no dia 18 de novembro, e para dizer a verdade, eu penso que foi no Qatar, se não me engano, não tenho a certeza. Mas, eu ouvi um chinês dizer que as pessoas têm que estar agora, totalmente, e devidamente, devidamente, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, vocês sabem que eles mudam a linguagem. Antes era só fazer a coisa, depois foi para totalmente. E agora, é devidamente, só, eles sabem muito bem que alguma coisa vai vir, que vai ser diferente daquela que nós estamos acostumados até os dias de hoje. E então, meus irmãos, eu quero vos dizer que preparem-se, porque as coisas, infelizmente, não vão ficar melhores, se bem que muitas pessoas pensam que vai ficar melhor. Eu vou ler aqui mais um pouco da notícia que diz aqui então, o líder do Walmart. Eu vi num vídeo, ele dizer, dizerem que, ele estava matando as pessoas com um sorriso nos lábios. Diz assim, deixa eu ver como é que diz assim, os polícias foram chamados para a movimentada filial de Chesapeake, depois que o atorador abri fogo contra colegas a uma sala de funcionários. Ele virou a arma para si mesmo e morreu em um ferimento de bala, portanto, depois ele matou-se assim. O problema é esse, é que as pessoas têm a mente controlada, faz isso, aquilo é com o outro. E quando acabar, eles controlam a mente da pessoa e pá. Eu não sei se você é assinante no meu canal, está lá e a verdade libertará. Lá, este é um ponto de vídeos da minha querida irmã, Celestial. E eu sei que há pessoas que não acreditam em profecias, não acreditam que Deus fala com as pessoas. Esta pessoa que diz isso é porque você não passa tempo suficiente na presença do nosso Pai Celestial, falando com ele. E ela passa muitas horas falando com o nosso Pai Celestial, uma pessoa simples, além de ser uma advogada, e ela traz profecias dos meus queridos irmãos que realmente cortam o coração. E quando eu vi as profecias que ela estava trazendo, algumas delas eu acabo em lágrimas, outras eu dizia que o meu coração até dói, o coração até dói daquilo que vai vir. E acredite, irmão, acredite se você quiser, eu tinha o meu coração apertado mesmo, com dures mesmo, de eu vir aquilo que vai vir. E não é que no vídeo a seguir, ela diz assim, estas profecias, muitas delas realmente rasgam o coração. E ela diz que estava falando que o nosso Pai Celestial há cerca disso, e o nosso Pai Celestial disse a ela, é bom que isto aconteça, porque quando dói no coração, às vezes é porque a pessoa até puxa, puxa, a gente quando temos uma ferida que fica muito infectada, fica cheia de puxa, fica com puxa, e então, aquele puxa tem que ser cortado para sair, para curar. E ele disse cá comigo, oh my God. Mas o que eu estava dizendo, irmãos, é que esta moça, isso é, falando acerca deste, eu falei muita coisa, mas agora, estou-me focando mais nesta situação, em que, não há motivo claro para o atoriteio, a polícia não está à procura de mais ninguém em conexão com o ataque, a polícia identifica o atirador como André Bing, de 31 anos, eles disseram que ele estava armado com um revólver, bem como vários carregadores, o Walmart disse que ele era um líder de equipa, da noite para o dia, que estava empregado lá desde 2010, e estamos focados em fazer tudo o que pudermos para apoiar os nossos associados à sua família, aqui não diz, deixa eu ver, eles entraram no prédio pouco depois, a cena foi declarada segura cerca de uma hora depois, a testemunha que estava vestida de uniforme no Walmart descreveu o que aconteceu em imagens que circularam nas mídias sociais logo, não tenho aqui para o caso a imagem, nem parecia real até que você pudesse sentir o pom pom pom, você pôde sentir disse ela, eu não conseguia ouvir no início porque eu acho que era muito alto e podia sentir, ok, não diz aqui, mas eu vi no jornal que ele estava rindo e matando as pessoas, quer dizer aos irmãos que esta é Celestial deste tal canal The Master's Voice Black Prophecy, ela diz que não se surpreenda que especialmente, especialmente se você tiver filhos na tropa e quando eles voltarem para casa, se eles pegarem numa pistola rindo, derem tiros no pai e na mãe ao qual ele amava tanto, porquê? Porque nos dias de hoje há a tecnologia, há aquela tecnologia que a gente sabe que apaga os sentimentos das pessoas, as pessoas ficam frias, não têm sentimento, não têm amor e uns pelos outros. É isso, meus irmãos, tenho muito mais para dizer, mas vou aguardar para o próximo vídeo. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Artíssimo vos abençoe, oremos por proteção divina, porque está acontecendo muitos acidentes, pessoas que estão morrendo rápidamente, como é que se diz? Repentinamente. e então vamos a ver se eles me deixem em paz também, porque eles estão sempre na minha cola. Mais uma vez, meus irmãos, que o Artíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos Céus e da Terra.